Tô gravando, pô. Tô gravando, pô. E aí, galera? Estamos aqui no mercado, perto da minha casa, rodando mais um evento no domingo, atrás de uma energia para um evento de skate. Tem pioca ouro e pioca prata agora, velho. Isso aqui é ouro ou prata. Tá, pô. Isso mesmo pega fogo. Isso não pega. Hoje desfilando na tessidora. Oi. Ah, quatro o quê? Tá, pô. Ah, pega logo duas dessa borra. Hoje eu peço só duas dessas, tá bom, né? Leva pra lá. Tem que comprar gelo. Ah, gelo tem ali, gelo. Vai com saudadinho desse. Não, não é saudadinho. Around your roads. E aí, esse é a vida de domingo, ir pro rolê no domingo, cervejinha. Não, aqui. Quebrou, gente. Vai lá. Tafou. Acho que você errou o saco, velho. Quebre. Eu acho que ele queria acertar o saco, acertou foi o chão. E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu tô queimando aqui, cara. Tô queimando. Entra no carro aí. Não queimou? Eu já tentei, já. Já tentei me salvar, já. Tem que fazer a saída aqui, ó. Tá saindo do carro. E a câmera sai embaçada, que desgraça. Opa. Agora melhorou. Ah, vou aí ou... Ou eu liguei. Ah, atravei não. Cheia. Estamos aqui. No Ball de Aguas Claras, que é uma pistinha de skate. Mais uma, a segunda de Aguas Claras. Ali na frente. Pra fazer um skate rock, cerveja e skate. Tu vai usar o skate? Vou. Com... Henrique. Angelos. Aleques. E Guilherme. Acenderam o cigarro. E eu, Rodrigo B. Screen. Grandes bosta. Mais o Guilherme, o seu skate borra de Santa Quest. Ali o anjo, o anjo é o juiz da pista, o juiz, que vai dar as notas. Ali o juiz, ali o juiz. Aqui o Alex, ele tá ali, é tipo o cara aqui da lateral, que eu não sei o que ele faz. Que eu esqueci. Pronto. Vai gravar. Agora é eu. Vamos ensinar para os meus amigos. Como é que... Como é que dropa. Aí, ó. Isso é a forma... Massa de dropa. Você dá pra assim, ó. Relaxa. Vai, vai lá, Henrique. Você só vê isso. Depois é você, Rodrigo. Vai levar o capote pra mandar pro Faustão. Aí, ó. Você gostou, anjo? Você vai ligar? Não, foi bizarro. Ó. Ó. Bizarro. Bizarro, bicho. Bizarro, bicho. Bizarro, bicho. Bizarro, bicho. Ó. Puxando um fio. Tô até com medo, já. Não. Lembra que você é um shinobi. Ó, roquista, roquista. Caralho, essa filmagem que é o pai. É, quer dizer, pera. Opa. Qual a nota, qual a nota, Juiz? Oi, Henrique. Tu consegue daqui. Não é? Não é possível não, velho. Alex tá vigiando uma cerveja. Depois de uma volta de skate, agora uma cervejinha. Aqui nossos atletas, da pista de skate, tomando aquela cervejinha. Mostra aí Alex, mostra o combustível aí, o combustível pro povo ver. Nossa bunda. Nossa bunda. A cerveja. Tá aqui, Souza. Tá aqui chocando. Acontece que um competidor, ele mesmo não gosta de mostrar o que ele toma, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento dele. É não. Mentira, é cerveja mesmo. Mentira, onde tá mentira, não é cerveja... Quer falar que é cerveja, né? É energetic drinks. Claro, claro. Aquelas bem caras. Mais um lugar, mais um rolê, mais uma pista de skate, pra poder aproveitar um domingão, na cerveja e no skateboard, né Agilus? Ah, pode ser. Por que, eu? Por que? Por que? Por que? Eu vou pegar o bando de ar. 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 Com certeza. É aquele outro lá isolado? Exatamente. Perto do bando de ar. Eu vou pegar o buraco. Agora, em mais outro Rolê Perdido. Estamos agora no parque da cidade. No Rolê Perdido. Seguindo a vida. E ver para onde ele leva a gente. Até mais tarde, quando o dia acabar. Pelo gatinho. Já basta ter que ouvir os Dubstress lá no Alex. Ele é no parque ainda. Porque isso é foda. A gente sabe que não é o Dubstress. Dubstress. O cara gosta do Dubstress. Só que... Essas noites que estão tendo. A gente está muito. A gente está muito. O povo não aguenta muito tempo lá fora. É, deu de bola. O ônibus é de bola. O Man. É, deu de bola. É, deu de bola. Um brinde é um dia diferente, uma corrida, uma diversão que hoje foi muito massa. Ainda vai ser ainda porque a gente vai arranjar alguma coisa até mais tarde. Algum evento, alguma saidinha só pra poder marcar esse domingo com o domingo fechando. Bem especial. E esse cabelo aí? E esse cabelo aí? Caralho, mano. Depois fica falando. Depois fica falando. Caralho, esse bicho, velho. Cadê o Gustavo? E aí, galera, nós estamos mesmo no Barulhos, no Parque da Cidade. Vai continuar a noite pra uma cidade. Já falei mesmo, fim? Não sei quando é o fim. Aí estamos aí. Então, a gente vai escolher um cigarro, que vamos ficar fazendo dinheiro. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL